Na Roça é Diferente! Eu vou comprar lá, mochi! Parece que aquele bichão é um corno mesmo! Tava levando gai esses dias! Com o padizaca dizendo que ele tava levando gai, olha! Acho que eu vou encontrar com o padinica agora! Vamos ver se eu encontrei aquele corno, velho! Não, moleque! Não vou comprar nada não! Para com esse negócio aí, rapaz! A ração dos pintos já acabou, vai comprar, rapaz! Quem tem ração dos pintos por quê, rapaz? Não vou comprar nada não, que eu sou o capo mais valente aqui, quem tem que ir é a mulher! Ah, é? Então você vai ficar sem dormida hoje? Não, não, mulher! Não quero saber! Comprar ração dos pintos não, mulher! Não fecha a porta não, mulher! Bicho, não tem mulher nesse mundo que manda meu nome! Comprar desgraça de ração! Já, já eu volto! Eita, Deus! Olha a vontade da gorda deixou pra caixa hoje! Como é que eu vou fazer? Sozinha? Eita, rapaz! Cheguei! Pá de neném, olha aqui as suas horas! Pá de neném! Eita, rapaz! Parece que... Meu pai de pai do céu, menino! O que tá fazendo você por aqui, Carminha? Tô aqui, esperando o calor... Extraindo um pouquinho! Eita, agora só tem nós aqui, era pra nós dar um brincadezinho, não era, Carminha? Comer um jirimuzinho, não era? Eita, rapaz! Não! Porque toda vez que eu tô afim de você, você fica vinte gramas pra descantar, eu já tô cansada! Oxi, não! Oxi, eu não jogo ninguém pra descantar, não! Agora esse cachorro não quer deixar nós conversar, mas vamos fazer assim! Eu tô indo na pé de caju, bora! É, bem que eu tô falando pra dar nada, deixa eu pra caju! O chapéu não se mora, então eu vou pegar um molho de caju aqui assim pra você! Vamo se mora buscar caju, vamo! Eu quero um ovo de Cadorna pra eu comer, o meu próprio... Olha quem é que tá ali, rapaz! Nenel e Carminha! Ai, tá desgrana! Nenel e Carminha! Mas rapaz, será que esse cabelo tá passando a vara nela também? Vem se no cabelo eu te dar sabido! Tem nada não, mas... Eu acho que semana passada eu vi Carminha dando uma brincadinha mais ser o Delega! Eu vou chamar ele que eu quero ver o circo pegar fogo! Nenel diz que é inteligente! Vamo lascá-lo agora! Padre Delega, rapaz! Acorda! Calma, rapaz! Aqui é pra eu dizer ao senhor! Me diga logo! Com o Padre Nenel! Tá ali embaixo! Com o Padre Nenelzinho! Nenelzinho lá da Baixada! Tá ali com... Só de lorotinha mais com o Madre Carminha! Dando uma brincadinha! Não, me diga o negócio desse cara! Me diga ao senhor rapaz! Constável! Pois me diga onde tá esse cabelo safado que eu quero dar uma bala no furico dele! Tá vendo aquela moita lá embaixo? Me diga! Ele tá ali por trás! É não! Tá lá dando uma brincadinha mais com o Madre Carminha! Eu vim dizer ao senhor rapaz! Eu vou dar uma bala no radeiro! É que? Mente da inteligente aí o senhor é brabo! O senhor vai dar uns pipoca aí com essa garabinha! Hoje eu vou estourar o furico dele! Vamos lá! Bom, então! Vamos lá! Eita! Eu peguei aqui vim! É aqui com o Madre! Vamos pegar um cajuzinho vim! Ô senhora não! E o tipo de caju? Poxa! É mesmo que os cajus ficam escondidos todos escondidos lá em cima! Mas o cara vai ter que subir para buscá-los vim! O que eu vou pegar? Eita! Parece que deu andando os pinhaços agora vim! Eita! Agora eu não posso ficar dizendo onde estão os cajus! Mas você pega! Ô senhor! E por que eu tenho que subir e você não pode? Sabe por que tá comendo dor nos pinhaços? O senhor tá comendo aqui que não aguento nos pinhaços vim! Eu digo onde é! Me suba! Vai quando ajuda vim! Eu tenho que subir! É o jeito que vem! Eita! Poxa! Eita! Parece que... Eita! Mali! Eita! Tem caju ali em cima vim! Ali em cima de caju! Pode pegar, mano! Como é que tu quer que eu suba lá isso? Aqui! Só estender a mão aqui! Pega essa aqui já! Vixeiro! Filhava! Tá pisando aqui! É o caba de voar! É o caba safado! 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 Poxa! Acabou a água! Mas cadê nem Nico que não vem! Eu vou atrás daquele caba safado que ele deve estar atrás de rabo de saia! O caba safado! É o caba safado! O caba safado! O caba safado! Cadê os carros que eu não tô vendo aqui? Eu tô vendo tudo aqui! Eita! Mais em cima aqui! Aí! Puxa aí! Peguei os dois na safadeira! E você olhe esse daí, rapaz! Não! Deu jeito! Eu tô olhando! Esse negócio parece que é bom mesmo! Caralho! Eu tô olhando! Não! 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 E não fuja da conversa não que eu quero saber que você tá olhando pra cima aí! O caba do chão tá olhando aqui! Rapaz! Eu vou arrancar seus ovos! Eu tô sabendo que você é muito espertinho! Eu vim aqui pra buscar! Buscar o quê? Se não tem caju aqui! Ai! Cumpa de caju não tem não! Agora a castanha eu vim! Caba safado! Você tá pensando que eu sou besta! Como é que você gosta quando eu chegar aqui? Ô Chico! Eu vou me dar choque! Eu sou Maraca!